O que é isso que eu tenho aqui? Quem sabe o que é? Papel! Papel? É papel? É! E o que acontece se é papel? Eu prendo fogo! É papel! É papel! É papel! Acaba papel e acaba fogo! Acaba papel e acaba fogo! Fala por aí! Mas hoje vamos a fazer um teste! Uma prova empírica! Um experimento! Para ele vou usar uma coisa que não sei! Não vou usar em nenhuma parte por agora! Vale? Que é isso? Isque claro! Para assim tentar! Vamos a quebrar papel! A ver o que acontece com este isqueiro! Vamos a ver se quema ou não quema! Vai quema! Uhul! Que aconteceu! Ele virou um coração! Virou um coração! Mas de que conoce este coração? Vermelho! Vermelho! E de que material? Borracha! Borracha! Será borracha? Será borracha? Borracha! Escolha! Escolha! Papel! Será de papel? Escolha! 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 Muito bem! Escolha! Escolha! Mas o que acontece se este coração vermelho desponja? Eu faço uma bolinha assim! Como fica ele? Papal! Amassado! E se este coração vermelho, amassado, eu pongo minha mão aqui e faço wiki, 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 wiki? Uhul! Dois corajos! Mirá dois! Ae! 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 Ae!